Que amor é esse? Que amor é esse? Eu queria convidar você a abrir o texto da primeira carta de João, primeira epístola de João. Pode ser? Primeiro João capítulo 3, nós vamos ler oito versos. Eu lerei e os irmãos vão acompanhar, por gentileza. Primeiro João 3, 11 a 18. Primeira epístola de João 3, 11 a 18, diz assim. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Palavra do Senhor até aqui. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra tão reveladora, tão clara aos nossos corações nesta noite. Nós queremos pedir o teu auxílio, Senhor. O auxílio do Espírito Santo. Para que ele possa falar aos nossos corações. Trazendo a clareza, Senhor, necessária para entendermos a tua voz. E para obedecermos a tua voz. Ó Deus, fala conosco, Senhor. A despeito das nossas limitações. Toma cada coração aqui, Senhor, cativo a Jesus Cristo. E fala aos nossos corações. Pois nós oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. O cântico fala que amor é este. Que amor é este. Meus irmãos, não existe nada na vida que seja mais importante do que o amor. E é curioso porque até mesmo a percepção da sociedade refletida na cultura nos fala isso. Vocês se lembram da famosa música dos Beatles? Tudo que precisamos é o amor. Já era um reflexo do anseio do coração do homem. Que precisa do amor. Você já parou para perceber o quanto a gente depende do amor para viver? E o quanto parece que cada vez menos a sociedade tem amor? Nós dependemos do amor para viver. E cada vez mais estamos longe do amor enquanto sociedade. Essa dependência do amor parece que vem codificada na gente. Porque nós, quando chegamos aqui, a esta vida, a este mundo, nós dependemos de alguém para nos alimentar, para nos proteger, para nos ensinar, para cuidar da gente. Ou seja, nós dependemos de alguém que nos dê um pouco de amor. E exatamente sob este paradigma, como fruto da própria imagem de Deus gravada no nosso coração, nós passamos a vida inteira buscando amar e ser amados. Nós passamos a vida inteira querendo nos sentir aceitos, amados, queridos. No entanto, a nossa incapacidade de amar e de ser amado, que é fruto do egoísmo de uma vida que está em rebelião contra Deus, contribui de uma forma muito importante para até mesmo nos desfigurar e nos transformar, às vezes, em seres bestiais. Essa incapacidade é impressionante, mas é absolutamente necessário que a gente entenda que a gente já chega nessa vida desfigurado por conta dos resultados da queda do ser humano e do pecado que assola a vida humana. Quando, por exemplo, os nossos primeiros pais, segundo nos relata as escrituras no livro do Gênesis, quando eles escolheram desobedecer o Criador e seguir suas próprias agendas, eles deixaram assim que o pecado fizesse morada no coração humano. E aí, o rei Davi escreve um salmo que é a radiografia desse coração, e veja o que ele diz no salmo 14, no verso 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém, se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Este é o retrato da humanidade caída. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e esse pecado que entrou lá no início de tudo, nos desfigurou a todos. E nós fomos tornados em uma imagem fragmentada do Criador. A nossa alma fragmentada, desconectada daquele que nos criou, tornou-se incapaz de querer as coisas boas, as coisas de Deus, as coisas do bem, as coisas lá do alto, de querer o bem do outro, antes do que o bem para si mesmo. Nós nos tornamos, meus irmãos, reféns das agendas do nosso coração idólatra, petrificado, frio e egoísta. Essa é a radiografia. Mas Deus tinha um plano. E é através desse plano que Ele conserta a sua e a minha imagem desfigurada, se fazendo um de nós, descendo aqui, habitando entre nós, andando entre nós, e nos mostrando qual é a essência da vida. Amar até as últimas consequências. Jesus nos mostrou que a essência da vida é amar até as últimas consequências. Jesus viveu o amor na sua plenitude, na sua maior intensidade, nos revelando o amor de Deus por nós. E nós cantamos aqui, e eu anotei durante o cântico, no palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. E Ele nos ensinou um novo mandamento. E o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele mesmo, irmãos, nos ensinou que ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus nos demonstra de forma prática o seu amor, pagando o preço da nossa reconciliação com o Pai, da nossa reconciliação com o nosso Criador, dando sua própria vida, e morrendo uma morte maldita e bruta, para restaurar em você e em mim, a imagem desfigurada, a imagem rachada, a imagem bestial. E pela sua cruz, Ele nos mostra o que é amar. Este texto que lemos, é um texto onde João usa exatamente este argumento, para trazer uma reflexão aos seus filhos espirituais. Ele diz, João, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, por que vocês estão esquecendo dela? E aí, Ele segue fazendo a seguinte advertência, vocês lembram de Caim? Diz Ele, de como e por que, ele degolou o seu irmão? Aí você diz, mas onde está escrito que decolou? A palavra que está ali no grego, é degolou. Por que Caim degolou? Caim foi motivado por ciúme, por inveja, e por ódio. Caim era filho do maligno, diz o texto. Isso é o mesmo que dizer que Caim era do diabo. Caim era um assassino, e todo assassino é filho do diabo, a menos que ele venha a ser redimido por Jesus. Irmãos, a inveja é a obra da carne, e nós precisamos estar muito atentos, pois resquícios dessas sementes, podem não ter sido arrancados da terra do seu e do meu coração. Resquícios da semente da inveja, podem não ter sido arrancados do meu e do seu coração. E essa semente germinando, produz morte. Isso é muito grave, meus irmãos. Porque essa semente, ainda jaz, semeada em nosso mundo de discórdia. No mundo aí fora. E assim, de igual forma, por conta dessa semente, o mundo nos odeia. E João nos ensina, dizendo lá no Evangelho, Jesus, na verdade, dizendo, nos advertindo, dizendo, olha, se o mundo vos odeia, lá no capítulo 15, sabei que primeiro, do que a vós outros, me odiou a mim. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmão, Jesus se manifestou ao mundo, para mostrar o amor do Pai, para realizar as obras da luz, em contraste com as obras das trevas, de um mundo em trevas. Um mundo que virou as costas para Deus, e que jaz no maligno, que jaz nas trevas, rejeitando a luz. Sabem por quê? Sabem por que o mundo rejeita, aquilo que é da luz? Porque a luz, traz as claras, a culpa, do homem. E Jesus, nos disse lá, no Evangelho de João, no início, que todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, para que as suas obras, não sejam arguídas. O mundo não quer ser confrontado com a luz. O ser humano sem Deus, ele odeia aquilo, que aponta para o seu erro. Se as obras da luz, evidenciam o fracasso, das obras das trevas, é de se esperar, o ódio, como retribuição. Jesus nos ensinou isso. E o resultado não é outro, senão perseguição, e assassinato. Mas João nos lembra, que aqueles que são de Cristo, não pertencem mais a esse contexto. Todos aqueles que foram alcançados, por este amor, por este sacrifício de vida, passaram da morte, para a vida. Exatamente como Jesus, que morreu e ressuscitou. Jesus nos disse, Ele mesmo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte, para a vida. Meus irmãos, essa transição da morte, para a vida, é marcada por uma característica, o amor. Paulo escreve aos Efésios, dizendo que nós estamos, arraigados, e alicerçados, em amor. Nós só temos vida, porque Ele nos deu vida, nos amando primeiro. Jesus, nos reenxertou, na videira, do amor. Onde o amor, da videira, flui, a nós que somos ramos. E é o amor do Pai, que ali se manifesta. Meus irmãos, nós só podemos amar, porque Jesus nos amou, e nós aprendemos com Ele, o que é amor. E o contraste é muito claro, entre amor ligado a vida, e ódio ligado a morte. E aqui, foi onde eu fui realmente golpeado, pela reflexão desse texto. Porque Paulo, quando ele fala, escreve aos filipenses, ele diz que orava, para que aqueles irmãos, crescessem em amor. a minha pergunta, para mim, foi, em que estágio, desse crescimento, dessa jornada, em amor, eu me encontro? E aí, eu faço essa pergunta, para você, porque eu não quero ficar desconfortável, sozinho. em que estágio, desse crescimento, e dessa maturidade, em amor, você se encontra? Eu acho que a gente pode pensar, nessa jornada, como uma jornada, em que estamos escalando, rumo ao cume de um monte alto, e que lá no alto, está o amor perfeito, o amor absoluto, que nós, desfrutaremos, quando virmos, encontrarmos, e estivermos com Jesus face a face, mas irmãos, nós estamos, numa jornada, do aprendizado, do amor, e se tem uma coisa, que inquieta, o meu coração, é, constatar, a dificuldade, que nós temos, em nos amar, uns aos outros, o que inquieta, o meu coração, é constatar, a dificuldade, que temos, em nos amar, uns aos outros, sim, eu falo entre nós, igreja de Jesus, e para não ser, tão duro, e não falar, em ódio, quantas vezes, somos pegos, de surpresa, você, e eu, pegos, de surpresa, por sentimentos, de indiferença, de ressentimento, de desprezo, e de raiva, em relação, a um irmão, pense aí, pense aí, quem desperta, em você, esses sentimentos, eu não suporto, fulano, a tal fulano, é detestável, jamais, vou perdoar, ciclano, pelo que ele me fez, meus irmãos, desculpem a sinceridade, mas isso, não é sentimento, de quem encontrou, a luz, e de quem saiu, da morte, para a vida, de quem está, nessa jornada, rumo, ao cume, de quem foi, reenxertado, na árvore do amor, isso é sentimento, de quem está, nas trevas, ou de quem está, abafando, a voz do Espírito Santo, sabem porquê? Porque o amor, de Deus, é derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, como escreve, Paulo aos Romanos, Ora, se ele é derramado, em nossos corações, nós precisamos rever, os nossos conceitos, e as nossas práticas, percebam irmãos, nós somos como vasos, que estão trincados, e rachados, pelo pecado, e essas rachaduras, elas esvaziam, as nossas vidas, do amor de Deus, mas o Espírito Santo, vem, e nos restaura, e nos repara, e estanca, aos vazamentos, e assim, ao nos encher, do amor de Deus, parando de vazar, pelos nossos, pelas nossas rachaduras, nós conseguimos, transbordar, do amor, e alcançar outros, mas isso só, acontece, quando nós, ouvimos, e cedemos, a voz do Espírito, e obedecemos, a voz do Espírito, meu irmão, lembre-se, todo o que ama, não, permanece, na morte, todo o que ama, não, permanece, na morte, mas o texto, ainda continua, e fala de uma coisa, que me assusta, um novo conceito, de assassinato, Jesus lança, luz, sobre o sexto, mandamento, não matarás, e o texto, nos diz, que quem odeia, o seu irmão, é assassino, e que o assassino, não tem a vida eterna, meus irmãos, isso é muito grave, grave, o ódio, foi banido, da sua, e da minha vida, nós não somos, nós não fomos, nós não somos, mais casa do ódio, nós fomos lavados, e remidos, pelo sangue, de Jesus Cristo, o nosso discurso, não pode ser, um discurso de ódio, o nosso discurso, não pode ser, um discurso de guerra, nosso discurso, tem que ser, um discurso de paz, um discurso de amor, lembram, o que Jesus disse, sobre a lei do talião, ele ensinando, disse, ouviste dizer, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, meus irmãos, essa é a vocação do amor, essa é a vocação da vida, e no verso 18, 17, perdão, João fala dessa vocação, ele diz que Cristo, deu a sua vida por nós, e por isso, precisamos dar a nossa vida, pelos irmãos, e aqui João entra, nessa parte final do texto, uma parte, onde ele quer nos mostrar, que nós precisamos, viver uma vida, prática, se nós estamos na luz, precisamos evidenciar, a luz, a fé cristã, precisa ser vivida, de forma prática, é no sacrifício, é na compaixão, é no altruísmo, é no negar-se a si mesmo, é no tomar a sua cruz, se vemos um irmão necessitado, precisamos nos compadecer, sim, e ajudar, sim, precisamos entender, que a relação, que temos, com os nossos recursos, recursos financeiros, é de senhorio, e não de servidão, os nossos recursos financeiros, eles são nossos escravos, escravos, para fazer o que a gente, quiser fazer, e não o contrário, se Deus me deu, recursos materiais, eu preciso usá-los, no reino, eu preciso dispô-los, a serviço do meu irmão, a serviço de Jesus, irmão, sinceramente, isso também passa, por entregar, dízimos e ofertas, na igreja, que é chamado, o veículo de Deus, para a ação, em direção, aos necessidades, nós precisamos, botar em prática, a nossa fé, meus irmãos, o nosso amor, não pode ser, um conceito, metafísico, o nosso amor, a nossa profissão, de fé, do amor, não pode ser, retórica, nós precisamos, demonstrar, de forma, concreta, de fato, e de verdade, como diz o texto, não da boca, para fora, eu sinceramente, espero que você saia daqui, desconfortável, porque nós, não temos sido, capazes, de demonstrar, o amor, daquele, que se entregou, por nós, e nós, precisamos, mudar isso, na nossa agenda, na nossa agenda, em família, na nossa agenda, em igreja, na nossa agenda, no mundo, nós, precisamos, mudar, nós, não, estamos, aqui, a passeio, isso, aqui, não é um passeio, no parque, isso, aqui, é um projeto, de entrega, isso, aqui, é um projeto, de, devoção, ao Salvador, aquele, que deu a vida, por você, e por mim, nós, nós, aqui, para dar tapinha, nas costas, um dos outros, e falar assim, muito bem, muito bem, nós, estamos, aqui, para negar, o nosso ego, nós, estamos, aqui, para, colocar, a boca, no chão, e a cara, no pó, nos humilhar, diante daquele, que nos criou, para que possamos, ser benção, na vida, dos outros, meus irmãos, eu, espero, que você, saia daqui, incomodado, que você, remexe, essa terra, aí, do seu coração, e que você, sinta um desconforto, com essa lembrança, de que, um amor maior, foi entregue, por você, e desconfortável, também, por eventualmente, sentir raiva, de alguém, ou até mesmo, indiferença, por alguém, eu, queria terminar, essa reflexão, com a frase, a frase, de um padre, franciscano, chamado, Brennan, Brennan Menning, e ele inspirou, vários músicos, cristãos, do século passado, e ele diz o seguinte, preste atenção, a maior, causa, singular, do ateísmo, no mundo, no mundo, de hoje, são os cristãos, que, reconhecem, a Jesus, com os lábios, mas, saem, pela porta, da igreja, e, o negam, com seu estilo, de vida, isso, é o que, o mundo, incrédulo, simplesmente, acha, inacreditável, que Deus, a maior, causa, singular, do ateísmo, no mundo, de hoje, são os cristãos, que, reconhecem, a Jesus, com os lábios, mas, saem, pela porta, da igreja, e, o negam, com seu estilo, de vida, isso, é, o que, um mundo, incrédulo, simplesmente, acha, inacreditável, que, Deus, transforme, a você, e, a mim, nós, precisamos, viver, a vida, cristã, na real, isso, não é, uma brincadeira, quando, você, for dormir, e, perguntar, que amor, é esse, que, você, lembre, de onde, você, tropeçou, e, que, você, fale, com Jesus, dizendo, Jesus, me, ajuda, a resolver, essa parada, eu, tenho, uma parada, com alguém, me, ajuda, a resolver, porque, isso, não, faz, parte, daquele, que, anda, contigo, que, Deus, nos, ajude, vamos, orar, ó, ó, Deus, nós, te, agradecemos, te, agradecemos, porque, nós, reconhecemos, em ti, a capacidade, de vencer, as nossas, limitações, nós, reconhecemos, a nossa, pequenez, fragilidade, e a nossa, limitação, mas, nós, sabemos, que, o teu espírito, que é derramado, em nossos, corações, nos, faz, capazes, de, superar, essas, limitações, portanto, o Senhor, mostra, os nossos, corações, exatamente, onde, precisamos, mudar, nesse, aponto, que, a gente, possa, ter, a coragem, de, procurar, aquele, irmão, ou, irmã, com quem, temos, alguma, diferença, e, nos, acertarmos, faz, isso, Senhor, para, que, a tua igreja, seja, saudável, e, para, que, assim, o testemunho, da fé, verdadeira, em Jesus, conquiste, aqueles, que, ainda, não, te conhecem, ó Deus, ajuda-nos, pois, nós, oramos, em nome, de Jesus, amém.